Música Mamãe, eu já acordei e eu tô morrendo de fome. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser a rotina da manhã da Nina. Como vocês viram, ela acabou de acordar. Então eu vou ajeitar ela aqui na cama e vou lá preparar o café da manhã, né gente? Que pelo que ela disse, ela tá morrendo de fome. Eu já ajeitei a Nina aqui, então eu vou cobrir ela nesse tempinho, né, que eu preparo o café dela. Aqui. E toma a bonequinha, Nina. Então, Nina, agora você fica aqui quietinha brincando com a sua boneca, que eu já venho com o seu café, tá bom? Tá bom, mamãe. Música Música E o arroz O que você quer ir? O que é isso? Você já fez uma panela e o que eu vou fazer fechando uma panela O meu deus Ajudar água O que você quer ir? Bom, como vocês viram Eu já preparei aqui o café da manhã Da Nina Que é cereal, gente, que ela adora Eu já chamei ela também, a gente tá aqui na mesa, né Então agora ela vai Comendo o café da manhã dela Bom, agora que a Nina Ela já tomou o café da manhã dela Eu vou levar ela pro quarto pra gente poder Trocar de roupinha, né Porque ela ainda tá de pijama, então vou colocar uma roupa Pra ela passar o dia mesmo Então vamos lá Bom, gente, a roupinha que eu vou colocar Na Nininha é esse vestido aqui Maravilhoso, eu acho ele muito fofo Eu não lembro de ter colocado alguma vez na Nina Eu gosto bastante dele, né Verde água com flor E eu vou colocar com esse lacinho aqui Que combina com as florzinhas Daqui, eu acho que ela vai ficar Muito fofinha, então vamos trocar a Nina Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu também vou colocar essa sandalinha Que é a coisa mais fofa, né Na Nina Combina com o lacinho, combina com a flor da roupa Então vai ficar lindo Olha, gente, aí aqui tem uma florzinha E é muito bonitinha A Nina já tá com a roupa Mas eu vou mostrar ela toda pronta pra vocês Então, vou colocar a sandália e já volto Olha, gente, como que a Nina tá Coisa mais fofa Ela tá linda demais, gente Com essa roupa O sapato comendo com a roupa O lacinho Ela tá muito fofa E agora, gente, a Nininha vai ficar brincando E aí, Nina, você quer brincar do quê? Mamãe, eu quero brincar com as Barbies Tá bom, então, Nina Vamos brincar com as Barbies Eu vou pegar lá a mochila de Barbie pra você Enquanto isso, Nina Vai arrumando aqui a coberta Que eu já te ensinei como que dobra E aí eu já volto pra você brincar, né? Tá bom, mamãe Deixa eu pegar aqui Prontinho, eu já arrumei a cama Aqui, Nina A mochila das Barbies E, ó, gente A Nina arrumou bonitinho aqui a cama Do jeito que eu ensinei Tá? De parabéns, Nina Então, agora, vamos brincar E, gente, é uma mochilona mesmo Mas as Barbies ficam nesse bolso aqui Aqui, Nina Agora escolhe qual que você quer brincar Eba, eu amo brincar de Barbie Eu quero brincar com a Barbie bailarina Com a Rapunzel E com essa Barbie também Agora eu vou ficar aqui Brincando de Barbie com a Nininha Mamãe, eu tô com sede Pega um pouquinho de água pra mim, por favor Pego sim, Nina Aqui, Nina Sua água Eba Obrigada, mamãe De nada, Nina Então agora Toma sua água Ai, eu amo água Que bom, hein, Nina Então agora, gente A gente vai ficar Eu e a Nina A gente vai ficar brincando aqui de Barbie Até a hora do almoço dela Que vai ser daqui Um tempinho aí Então eu vou ficar brincando com ela aqui mesmo Gente, vim falar uma coisa pra vocês Bem do nada mesmo Mas é porque eu amo essa Barbie da Nina Gente, porque é dos anos 80 Olha que Barbie linda A Nina também adora Né, Nina? Sim, mamãe Essa Barbie é uma das minhas favoritas Bom, gente Já faz um tempinho Que eu e a Nina A gente tá aqui brincando de Barbie E já tá na hora do almocinho da Nina Então eu vou pegar ele aqui Pra ela poder comer E Nina, eu já vou avisando Que é uma coisa que você gosta muito Ai, mamãe Agora eu tô ansiosa e com fome Pega logo, por favor Tá bom, Nina Eu vou lá buscar Enquanto isso, já sabe Vai guardando as Barbies Tá bom, mamãe Tchau, Rapunzel Prontinho Aqui, Nina É seu almoço E pelo jeito Você guardou as Barbies Né, tá de parabéns E Nina, não falei Que era uma coisa que você gosta muito É macarrão Com feijão E um nuggets ainda Que eu sei que você gosta muito Eba, mamãe Eu tô morrendo de fome E ó, também tem aqui Suquinho de uva Então, vamos comer aqui O almocinho Aqui, Nina Nossa, mamãe Tá uma delícia Que bom, Nina Bom, gente A Nina já almoçou Tudinho E esse foi o vídeo Da rotina da manhã, né Da Nina Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho Deixando as notificações E lembrando Que o meu Instagram Tá aqui na descrição Do vídeo E antes de finalizar Eu queria mandar um beijo Super especial Pra Akira Que ela comentou aí, gente Ela foi a coisa mais fofa Um super beijo pra você, Akira E muito obrigada Pelo carinho mesmo Mas Esse foi o vídeo Super beijo E tchau Tchau, gente Gente